Filho, você tá comendo seu tea or you? É? Toma, esse. Pega esse. Esse. Cadê a nena, filho? Nena! Eita, que gostoso esse cereal. A nenoca tá aqui esperando que venha uma comidinha? É? Nena! Não pode dar pra nena. Você não vai dar escondidinho agora pra gente ver? Nena! Nenena, filho. Nena, where's baby? Where's baby, nena? Nena! Come here, baby. Where's baby? Where's baby, nena, baby? Ah, tá bom. Você já me mostrou. É? O baby tá comendo. Não lhe deu nada. E aí, neném? Que coisa linda. Vai comer, filho? Vai comer, filho? Vai comer esse coisinha? Põe na boquinha pra todo mundo ver. É? E a nenoca já chegou aqui, ó. Pra ganhar. E a nena, filho? Cadê a nena? Olha ele dando pra ela, que safado. Aí depois ele vai e mete na boca. Né? Tem que tocar nela. É. Você vai dar pra ela? Dê pra ela também. Não pode. É, ela adora. Outro mais. Você vai dar pra ela também? Ah, esse é come, né? Tá bom. Dois pra ela, um pra você. É. E aí? E aí? A nena procurando mais. Querendo o carinho do bebê. Né? Ó, não se deu conta que é bacana. Tchau, gente!